Em 1958, o Grand Hill trouxe as cores do Clube de Remo de Londres para sua estreia na Fórmula 1. Aquele capacete azul marinho com as oito pás brancas, ele foi um dos primeiros pilotos da história a personalizar seu capacete. De lá pra cá foram seis décadas ininterruptas em várias categorias do mundo de capacetes personalizados. As inspirações são inúmeras, pode ser uma homenagem ao pai, caso o próprio Damon Hill em relação ao Graham, ele usou o mesmo capacete. Pode ser uma tradição de clã, como o Tartan do clã Stewart, que Jack Stewart utilizou. Podem ser cores nacionais, como o caso do David Coulter, do Ayrton Senna e do Michael Schumacher. Você pode pegar essas mesmas cores da bandeira do seu país e fazer fórmulas abstratas, como o caso do capacete do Mansell e do Prost. Você pode fazer formas muito técnicas, como o caso do capacete do Piquet, que tem aquela forma aerodinâmica perfeita, que dizem, a gota. Você pode simplesmente ir pra um caminho de expressar sua personalidade, como os divertidos capacetes do Valentino Rossi. A arte no capacete é uma coisa tão forte, questão de identidade e simbologia, que hoje em dia não é mais coisa só de piloto profissional. Você tem vários amigos aí que correm de kart indoor, donos de motocicletas ou pilotos track day, que procuram ter sua própria identidade ou às vezes até fazer uma arte que combine um pouquinho mais com o carro ou com o macacão, enfim. Então, cada vez mais não profissionais estão procurando ter uma personalidade vestida na cabeça. Acontece que esse processo de criação de arte, execução da pintura é bem mais complexo que a gente imagina. Não só porque é um equipamento de segurança, mas também porque existe uma série de técnicas envolvidas. Então, hoje vocês vão conhecer esse processo de fim a fim, com história viva, o Bruno da ArtMix. E aí Bruno, como é? Tudo bem? Tudo bom. E a gente vai conhecer esse processo então, que é muito bacana. Bruno, 35 anos de história, é isso? Isso. Eu comecei a pintar em 83. O meu próprio capacete que eu usava na moto eu achava muito sem graça, não gostava das cores dele. E aí com o aerógrafo emprestado eu acabei pintando e gostei dessa arte, comecei cada vez mais a me envolver. E ao longo do tempo, naturalmente, muitos pilotos acabaram procurando a gente para evoluir a pintura que eles já tinham ou até mesmo criar do zero pinturas que ainda não tinham. A aerografia tem parte que é mascaramento, tem horas que a gente está colocando tinta, horas que está tirando tinta. Mas em geral, é mascarar a parte que não vai pegar tinta e deixar exposto a outra parte que vai pegar tinta. E aí tem técnicas que são mais a mão livre, outras são mais com máscara adesiva. Entretanto, o principal foi trazer uma linguagem mais de velocidade, mais tatuagem, rock'n'roll, enfim, outras escolas de estilos gráficos um pouco mais agressivo, mais elaborado, para dentro de uma linguagem que já, apesar de bonita, já estavam algumas décadas muito clássica. Aliás, é uma coisa interessante que também, as texturas que a gente falou, porque começaram a aparecer capacete com tinta Sparkle, Cromo, Fosco, né? Imagina, quando a gente pensaria, sei lá, década de 80, 90, que ter um capacete fosco, né? É, com o cara ali envelhecido, né? Então, foi assim, alguns pilotos que já, tradicionalmente, já estavam nas tocar, por exemplo, o Nonô Figueiredo, o Thiago Camilo, com o tempo também o Ricardo Maurício, enfim, diversos pilotos que vieram procurar a gente por causa dessa inovação. Então, quando a gente introduziu o cromado, que é a base espelhada nas pinturas, mesmo dentro dos grafismos clássicos, Juliano, nós começamos a colocar sombra, né? Por exemplo, esse da Bia Figueiredo, que ela correu em Ganápolis. Criou um volume, ele parece um objeto saltando por esse elemento, esse reflexo. Exato. A aerografia tem bem essa linguagem de trabalhar volume, né? Então, é sombra e luz, reflexo, efeito, detalhe. Muitas vezes, tem pinturas que você olha, você jura que ela está em alto relevo, mas ela está plana, mas é o jeito como foi elaborado. E uma das coisas que, aliás, levou a gente aqui para estar conversando com o Bruno, é, inclusive, uma correção, melhoria que eu estou fazendo, porque por muito tempo, muitos anos, eu tenho aquele capacete amarelo, que vocês viram em vários vídeos de on-board, então a gente acha que é um capacete que eu mandei pintar. Não, na verdade, é um capacete que eu comprei pronto, daquele jeito, mas era um capacete de certificação inadequada para mim, né? No CMR, que seria Infanto Juvenil. E para corrigir isso, eu comprei o capacete adequado. Na verdade, o certo seria usar um capacete fechado, mas por conta das gravações do Driving Academy, desculpem, eu tive que comprar o capacete de Rally, porque aí eu conseguiria falar, colocar a lapela, falar adequadamente, e aí a gente começou a conversar, e aí o que eu passei para o Bruno é justamente, a gente falou das evoluções de estilo, de acordo com a época, foi um capacete retrô. Então a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, a gente vai mostrar para vocês todo o processo, a gente vai mostrar o processo, inclusive, nesse capacete, então vai ser interessante, vocês vão conseguir ver, que é uma coisa bem mais complexa do que a gente imagina, a gente acha que é uma coisa super simples e não é bem assim, envolve muita gente, envolve muitas etapas e vários dias, e o tema, obviamente, são as cores do Flatout, que são inspiradas nas cores do Martin Racing, e a silhueta, vocês vão ver, a gente se inspirou no Porsche 917 Caudalonga, de 71, do Gerard LaRusse e do Vic Elford, ele tem uma curvatura que até combinou ali, mais ou menos, com a forma do capacete, né, e aí a gente vai conhecer então agora esse processo fim a fim, começando pelo que a gente já está falando aqui, mas a gente vai mostrar para vocês lá, como é que é então a concepção e todas as etapas da produção de um capacete, e aí não a pintura, né? Vamos lá? Vamos lá. Bruno, geralmente, como é que o cliente chega em você? Ele já tem alguma coisa pronta na cabeça? Te entrega algo abstrato para você criar? Como que é? Nós temos todo tipo de piloto aqui, tem alguns que a gente já está 15, 20 ou até 30 anos, cuidando dos capacetes, então eles nos dão liberdade total para criar, fala, poxa, faz uma arte nova, me dá uma surpresa boa, usa o seu talento, então essa é uma situação. A outra situação para o piloto que ainda não tem a pintura dele, ou que ainda está inseguro em relação a grafismo e cores, esses a gente faz um approach mais de perto mesmo, mais detalhado, para entender que tipo de cores e formas que vão ser o sonho, a identidade visual do capacete dele. E, aliás, até falando, resgatando, a gente comentou ali alguns segundos atrás, alguns minutos atrás, a inspiração do capacete que a gente vai usar no Driving Academy, e foi bem isso. Na verdade, eu passei duas referências para o Bob, que cuida da arte, eu trouxe uma foto do 917, de 71, e eu falei, cara, eu gosto muito dessa forma que a gente tem ali na lateral, mas aí entra essa questão, que a gente foi conversando, não dá para você replicar, porque é um outro objeto, tem uma outra forma. Então, o capacete tem a própria forma dele, então, uma interpretação daquele tema, que a gente foi desenvolvendo, o Bob foi riscando à mão, até a gente chegar num formato que fosse um tributo àquilo, que tivesse aquela linguagem, mas que fosse adequada ao próprio capacete. Então, se fosse um capacete que fosse, assim, meu, especificamente, provavelmente a gente trataria com um outro tipo de linguagem, outras cores, mas lembrando que esse é um capacete que a gente vai usar, é do Flatout, e a gente vai usar no Driving Academy, então, é importante ter a comunicação visual do Flatout, então, fica quase como uma extensão do que a gente já tem no carro. E aí, mesma coisa, Bruno, definiu, então, definimos, então, chegamos no conceito da arte, né? Aí, outro desafio, agora, é materializar isso, porque a gente tem aqui um cara que é 2D, né? Isso. E aí, na hora de jogar isso aqui num capacete, que é uma esfera, me lembra aquela coisa de escola, do Mapa Mundi, e quando você vê no Globo, é tudo diferente a proporção dos países, né? Como é que é essa coisa de ser jogado 2D para o 3D? É, normalmente, o formato esférico do capacete, é um desafio extra, na hora de, principalmente, na hora de eu aplicar, em cima da superfície que nós temos para pintar, tem capacete que chega a quase um metro quadrado, né? Se eu pudesse abrir toda a superfície planificado, a área é muito maior do que parece. Então, alguns capacetes, tem, por exemplo, desse parafuso aqui da viseira, dando a volta por trás até o outro lado, tem 45 centímetros, é quase meio metro. E não parece, né? Você usando ele, ele parece bem menor. Cabe que não pode nem a mão. Parece que não paga. E aí me diz uma coisa, aí, então, o cara tem que estar ciente de que o que ele aprovou aqui, vai, é uma interpretação, porque, na verdade, tudo aqui na hora de materializar, vai mudar, porque é um objeto tridimensional. Justo. Mas, e aí, como é que é o processo em si? Beleza, está aprovado, eu já sei que vai mudar um pouco a forma. Como começa, Após o layout ter aprovado nessa versão digital, nós já vamos, normalmente, em paralelo, o capacete está sendo preparado, para já ir, alguns são base cromada, outros a primeira cor, que é a cor de fundo, é branco, outro é amarelo, outro é prata. Geralmente, enquanto nós vamos desenvolvendo o layout, a gente vai já preparando a festa. Desmonta todo o capacete. Desmonta, lixa, prepara, deixa prontinho para começar a nova arte. O quão delicado ou crítica é esse processo de desmontagem, por ser essa, enfim, esse é um equipamento de segurança, né? Então, como que é isso? É importante esse assunto. em 2007, a Arai, por exemplo, no Japão, mandou uma circular para todos os revendedores, também pintores de capacete, que não poderia mais tirar o isopor interno, porque por ser um item de segurança, tem algumas partes que vem colado por dentro. E isso porque durante o crash test, os ensaios que realmente quebram os capacetes e simulam acidentes, percebe-se que tem partes onde a segurança é muito maior, se aquilo nunca foi desmontado, ou seja, que é colado no lugar. Então, nesse processo, nós acabamos desenvolvendo muitos suportes, dispositivos, adequando a nossa maneira de lidar com os capacetes no dia a dia, para que pudesse respeitar essa premissa que foi sempre em prol do aumento da segurança, sempre em prol da preservação da vida dos pilotos. E aí, a gente está falando, já que a gente já está falando de pintura, como é que é o processo, então, onde começa? Então, foi desmontado, foi preparado, agora já está com o primer, está pronto para começar. Aprende-se o briefing, o que você quer para a nova pintura, então já vai fazendo desenho, criação de layout, uma vez definido isso, o capacete já está preparado para começar a pintar, isso são processos paralelos, porque a gente está sempre atento no andamento disso, para que, uma vez aprovada a arte, nós já possamos começar a execução. Então, a próxima etapa chama-se filetamento. Tá. Filetamento é enxergar o que foi solicitado, a pintura que foi pedido a fazer, e distribuir esse tema, dessa arte, em cima da área que tem disponível do capacete. E esse processo de pintura, então, foi filetado, aplica-se a tinta, né? Justamente, então, várias etapas, uma vez filetado, ou seja, o desenho já está distribuído em cima do casco, e aí, eu pinto um lado, espero secar, depois faz o mascaramento em papela, faz o outro lado, muitas cores, tem três, quatro, cinco, seis demãos de tinta, então, tem que esperar secar, mas, depois dele pronto, tem todos os acessórios externos ao casco, ou uma entrada de ar-condicionado, que vem por cima, ou um aerofólio para a fórmula, uma asa traseira, que chacoalha menos a cabeça no fim da reta, são acessórios que tem função, aerodinâmica, estética também, mas que são todos pintados à parte, então, às vezes, a gente fica três, quatro semanas para pintar um capacete, e mais uma semana inteira para fazer todos os acessórios externos. e mais uma semana inteira para fazer todos os acessórios externos. e mais uma semana inteira para fazer todos os acessórios externos. E essa parte do acabamento, que já é uma etapa final de pintura, mas uma etapa final da execução da arte isso uma vez pronto essa etapa ainda tem o verniz final, o polimento, a montagem então são várias partes que levam até o final de um trabalho maravilhoso e aí de todo modo a gente vai até o final, faz o acabamento brilhante e depois do capacete pronto, polido, já quase pronto para montar antes da montagem a gente aplica o verniz fosco com reserva que a gente fala vai aplicado só nas áreas que vão ser foscas então antigamente era o capacete, a viseira preta e a pintura hoje em dia tem dezenas de acessórios tem viseira de todas as cores, a amarela para guiar de noite, a preta para guiar no sol a espelhada para no fim de tarde a claridade não ofuscar e eu eventualmente desconcentrar na hora de um traçado que são décimos de segundo, fazem toda a diferença e aí no final ainda instalar todos os acessórios que é sistema de rádio, microfone, proteção cervical então o capacete há muito tempo deixou de ser somente o capacete e a pintura era preta porque por décadas foi assim e já de 15 ou 20 anos para cá às vezes tem ainda uma dúzia de acessórios para instalar no final de modo que fique realmente pronto para correr porque o nosso desejo principal é esse vamos juntos definir todos os detalhes para no dia que estiver pronto é sentar no carro, pôr o capacete e realmente estar pronto para correr e aí o Você sabe uma coisa curiosa, eu não tive muita relação com o capacete não, eu usava aquele capacete amarelo da Bell, que eu gostava e tudo mais, mas eu vi como um instrumento de trabalho, um suporte para botar a GoPro, uma ferramenta de proteção, mas nada mais do que isso. Na verdade quando a gente começou esse projeto com o Quartmix, confesso para vocês que eu também tinha um pouco de pessoalidade, beleza, a gente fez o projeto, eu pensei nas coisas que seriam importantes, que seriam legais para estar representadas graficamente, tivesse uma conexão com o site, uma conexão de car culture, mas quando eu vi o resultado pronto, materializado, é incrível como a relação com esse objeto muda, e aí eu comecei a entender a relação quase ritualística que alguns pilotos têm, como se realmente fosse um token, alguma coisa, um amuleto que eles carregam, com vários cuidados e ritos e tudo mais, eu senti uma espécie de peso mesmo, de responsabilidade, e falei, isso aqui é o flat out, sabe, o momento que você põe na sua cabeça, agora não é mais o capacete, é o flat out, então eu imagino a diferença que isso não faz para um piloto de carreira, que dedica sua vida inteira a isso, então é muito engraçado, acho que isso deve acontecer até para um, sei lá, um piloto de track day, que tenha um carro dentro da marca, que queira fazer um tributo, ou seja familiar, alguma coisa que ele gosta, ou mesmo tributo a própria marca no capacete, mas eu queria encerrar esse vídeo com esse depoimento, é muito curioso realmente, mudou minha relação com o capacete, agora ele não é mais uma ferramenta de trabalho, sim algo que que me representa, é muito legal isso, valeu pessoal, e obrigado pelo sort mix, muito legal mesmo, parabéns. E aí Obrigado.